Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia um vídeo novo, uma escolha nossa e uma reação nossa junto. E a nossa escolha de hoje foi... Quem tem boca vai a Roma. César MC da Pineapple. E bora reagir comigo galera. E... Foi! Perfil 60. Salve! Diretamente do Espírito Santo. César MC na voz. Queria dar meu salve pra todas as rodas culturais de cor. Todas as batalhas de freestyle espalhadas pelo Brasil, certo? Isso faz parte de mim. Muita luz. Mateus 5, 6. Provérbios 31, 9. César MC do Morro do Quadro por Mundo. Pô! César MC. Matei vários na batalha, mas... Nunca vou de pôde. Ganhei vários na batalha, mas... Nunca vou de pôde. Do Morro do Quadro por Mundo roubando a cena. Em meio aos enquadro, oriundo imundo de quem merecia algema. O tempo passa, é o mesmo problema. 400 anos que a savana sangra e meio aos risos das hienas. Então recolhe a linha que é minha chilena. Repara, compara, que a mídia é mais cara que hoje relata. Não vive o problema. Então voltemos ao tema do início. Me desculpe qualquer dilema. Essa daqui eu fiz no hospício louco. E meia treta pra acabar com a resenha. A lesão que trouxe a causa de plumária da penha lenha. O verso é fogo nesses lobos sorrindo. Que querem se passar de ovelhas, mas tem sangue nos caninos. Não passaram batido, então nem brota da base. Feridas da escravidão, já não se cura com gás. Inútil como opinião de quem não vive a fase. Guarde sua frase de efeito, pois eu sou o efeito da frase. De onde eu vi andamos sempre pela fé, né? Somente com ela pra vencer. Então pode avisar lá que eu tô de pé, pois a morte me fez viver. Por isso eu tô pra cá. A morte me fez viver. Na margem contra as mídias que manipula essa reportagem. Viatura tá quase Uber, mas não é vantagem. Pois quando a pele é escura, mano, nada cancela a viagem. Ainda somos ira, alvo ira. Educação gorjeta, onde a bola perdida sempre acha a pele preta. Conheci dência, estranha essa treta. Quilos de borracha apagou em storage de quem nem teve caneta. Eta, contra a injustiça minha alma berra. Até que a própria justiça retorne à terra. Vim X batalha, pois nasci na guerra. E quem tem boca vai a Roma. Quem tem bem que enfrenta o céu. Vai para que sume, define, vim de lá reimar. Foi o meu crime, por falar que daria um filme. Mas o pai que sempre ilumine, então suprime. Esse fino fel, o inferno é tão visível. Então não me impeça de crer no céu, yeah. Fechamento só com a verdade. Então dane-se a política. Eu falo de humanidade, a luz não foge das trevas. Por isso eu entro. O sistema é um monstro que se mata por tempo. E a ditadura de fonte a perda. Estou sentindo a monstra destinata pelo dia. Sem que inofensiva, quer que seja desastrosa na prova. O mundo é um zagueiro, louco pra te ferir. Mas tipo, mestre, eu tô no campo e me recuso a cair. E é bem nova geração, Vinícius Júlio pra quietar. Não adianta entrar no rap, se não sabe pra quietar. Se não sabe o que pô na track. Te peço pra essa quietar. Mas a lírica é engatilhada e já pronta pra te acertar. Mentes brilhantes, vende onde vocês nem acreditam. Vim dar o cheque, mate no rap. Tio Bonita. Várias barreiras pra quem se dedica. Mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica. MC que nunca ri, desabafando. Enquanto verde e amarelo, as ruas vão decorando. Até queria essa alegria de ver a copa chegando. Mas não dá pra pintar a rua que ainda tem sangue dos meus manos. Difícil de recitar uma canção infantil. Impossível de negar. E na ciranda, cirandinha, sirene. Vem me enquadrar, me mandando da meia volta. Sem ao menos me explicar. E eu naquela de vingar. Nesse plano suicida. De mandar o mundo com a fé, papel, caneta e batida. Quer saber em meio ao caos o que ainda motiva. Me diz algo mais motivador do que não ter saída. Me diz algo mais motivador do que não ter saída. Me diz. Me diz. O meu socorro, eu tô vindo aqui. Gente, já acabou. Meu Deus. Gente, eu... Eu não tenho praticamente mais nada pra falar do César. De boa, só tenho que agradecer. Meu Deus do céu. Que amor no coração. Cara, o César é perfeito. Sério, todas as vezes que eu vejo o clipe dele, que eu escuto as letras, eu penso. Meu Deus do céu. Todo mundo tem que escutar, cara. Perfeito o clipe. Perfeito as letras. Caraca, muito foda. Amei, 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 amei. Muito obrigada por me pedirem pra reagir. Nossa, tô arrepiada. Tô daquele jeito, gente. Amei. Eu vou... Nossa, vai ser muito difícil pegar a palavra-chave nessa música porque, caraca. Eu vou pegar a palavra-chave e eu volto pra gente discutir. Eu vou tentar pegar uma palavra-chave porque tá perfeito, na minha opinião. Pra mim, eu não mudaria nada. César, um salve. Muito, muito obrigada. Do fundo do nosso coração. Eu já volto, galera. Bom, gente. Voltei com algumas palavras-chave, cara. Por mim, eu pegaria a letra toda. Meu Deus. O César é foda. Então, bora lá. Matei vários nas batalhas, mas nunca falei de ódio. Realmente, galera, não precisa pra xingar. Quem sabe, cara, só faz. Não precisa ofender ninguém. Quem tem cabeça, só manda a letra e vence. Então, recolha a linha. Que a minha é chilena. Repara e compara o que a mídia mascara. E quem hoje relata, não vive o problema. Então, voltemos ao tema do início. Realmente, quem hoje relata, não vive o problema. De onde eu vim, andamos sempre pela fé, né? Somente com ela pra vencer. Então, pode avisar lá que o que eu tô de pé, pois a minha morte me faz viver. Cara, é desse jeito. Tem que ter fé pra tudo hoje em dia, senão você não chega a lugar nenhum. Mais uma parte que eu achei muito importante, gente. É difícil de recitar. É uma canção infantil, impossível de negar. E na ciranda, cirandinha, a sirene vem me enquadrar. Me mandando dar meia volta, sem ao menos me explicar. Me diz, me diz, o meu socorro não vem aqui. Quer saber, em meio ao caos, o que ainda me motiva? Me diz algo mais motivador do que não ter saída. Me diz, me diz, o meu socorro não vem aqui. Cara, César, muito, muito, muito obrigada por tudo, pelas letras, pelas palavras, pelo sentimento, por tudo, sempre. Você é foda. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado da nossa reação de hoje, cara. Eu amei. Muito obrigada. Mandem mais reações, mandem mais músicas que vocês querem reagir junto comigo. E bora lá, bora pra próxima. Eu deixo em minhas redes sociais, se você quiser me seguir, conhecer minha história, bora lá interagir. Então, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia, um vídeo novo, uma reação. Nossa, gente, bora pra próxima.